Então, gente, passou o período da Páscoa, mas a gente sabe que sempre é bom demais a gente comer chocolate, sempre é bom demais a gente dar receitas de sobremesas maravilhosas pra você, né? Todo mundo gosta, depois de almoçar, daquele docinho, é tão gostoso. E a gente também, além de te dar receitas práticas, deliciosas, a gente te dá dicas, né? Porque você pode também conseguir uma rendinha extra, porque são coisas que você consegue vender, como disse a Dani aqui, que vai dar a nossa receita de hoje. Aí você pode levar pra sua faculdade pra você vender, de repente num grupo de trabalho, né? Você conhece muita gente, e aí você consegue tirar um dinheirinho extra, né? Isso, Dani, vamos conversar com a Dani, que vai ensinar pra gente hoje essa receita, que é uma receita de cone trufado, recheado de brigadeiro, é de comer rezando, viu? A gente já tava olhando ali, que ela já trouxe alguns feitos. E a Dani, ela é a Dani Freitas, é confeiteira de mão cheia, né? Isso, Dani, bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer estar trazendo essa receita que mudou a minha vida. Certo. O cone trufado, eu comecei com o cone trufado. E hoje eu tenho um carrinho gourmet na Zona Norte, que vende de tudo um pouco, mas eu comecei com o cone. Olha que bacana, conta como foi a tua história. Você tava desempregada, você precisava reformar, ou reforçar, na verdade, a sua renda. Como foi que aconteceu na tua vida? A gente gosta de saber, porque a gente sabe que as histórias que a gente conta aqui são inspiração. De repente tem alguém lá do outro lado, passando pela tua situação, assim, sem saber muito por onde começar. E aí são histórias que inspiram mesmo. Dani, diz aí. Eu fazia o técnico de enfermagem, só que eu precisava de uma renda extra pra poder pagar meu curso. E também porque eu tenho um filho pequeno, não tinha como estudar e trabalhar e cuidar de tudo ao mesmo tempo. E aí eu comecei vendendo trufa, e aí eu vi na internet o cone trufado, e foi um sucesso. Eu levava pra faculdade e vendia tudo, em menos de uma hora eu vendia tudo. E assim eu consegui pagar meu curso e ter uma renda extra. Foi o início de tudo, da minha paixão por confeitaria começou daqui. Faz quanto tempo essa tua história? Já, já tem dois anos e meio. Dois anos e meio, e hoje você tem essa atividade, uma atividade de importância, de ganho, né, na tua renda. Não é isso? Isso. Hoje a minha renda principal é a confeitaria. Aí a gente abriu o carrinho gourmet, eu, em parceria com algumas amigas, e meu esposo também, que me ajuda muito, muito, muito. E hoje eu trouxe uma das receitas do cone trufado. Essa que foi a que começou tudo, o início dessa história, então tem um significado muito bacana pra você. Isso, tem, muito, muito mesmo. E é porque, assim, como mudou a minha vida, pode mudar a vida de muitas pessoas por aí que estão precisando de uma renda extra, estão querendo investir pouco e ter um retorno rápido. Eu vou mostrar agora. Olha, eu achei super diferente a receita, né? Eu acho que você, quando trouxe pra cá, não tinha, basicamente, no mercado, né? É, a gente quase não encontra aqui, no mercado aqui de Tereza, a gente quase não encontra, por ser uma novidade. É verdade, a gente já conhece a receita do bolo do pote, bolo na taça, mas essa a gente come inteirinho, né? No cone, porque é feito, pega aquele cone também da casquinha de sorvete que a gente conhece, fica uma delícia, gente. É até fácil pra manusear mesmo, como você disse, você levava pra faculdade, fica até mais, é fácil de você levar. Dá pra fazer uma decoração muito bacana também, porque é importante, a gente também começa comendo com os olhos, né, Dani? Então, dá pra fazer uma embalagem bacana e como a Dani tá ensinando aqui pra gente, dá pra você faturar uma boa renda, quem sabe você inicie o negócio, assim como quando começou com você, né, Dani? É, já começou aqui. Tá certo, então. E hoje você já tem, como você falou, você já tem pessoas trabalhando com você, né? Isso, a gente já tem uma cozinha preparada, a gente já trabalha tão bem com revendas, as pessoas pedem pra gente e a gente faz de grande quantidade pras pessoas começarem a revender. Tá certo, ele é vendido, você é gelado? Você tem que botar pra gelar ou não? Não, ele consegue suportar até 8 horas fora da geladeira, aqui no nosso clima de Teresina, né? Tá certo. Mas na geladeira ele dura até 15 dias. Olha que maravilha, mostra ali de novo, Mardonio, pra quem tá em casa já aí, ó, sentindo o gosto. Olha que sobremesa bonita, gente, ó como fica diferente. Como eu disse aqui pra Dani, eu não conhecia ainda esse cone, né, e é trunfado também, um recheio super especial de brigadeiro, né, uma super dica pra gente começar lindamente a nossa semana. Então vamos pra receita, Dani? Então vamos fazer o seguinte, já coloca na nossa telinha, na nossa cartelinha com os ingredientes, daí Dani vai explicando aqui pra gente tudo que vai ser necessário, Dani. A gente vai precisar de 500 gramas de chocolate. Aqui eu tenho chocolate meio amargo, mas a gente pode estar usando também o chocolate ao leite, chocolate branco, fica de sua preferência. E algumas casquinhas de sorvete. Essas casquinhas são encontradas facilmente em qualquer loja de confeitaria, tá? Certo, então, ó, as casquinhas aqui, eu já ia perguntar, você tá falando em qualquer loja de confeiteira, a gente acha, né, a gente já encontra no mercado. Essa aqui, os dois primeiros ingredientes, é pra fazer o cone em si, e aí vem o nosso recheio maravilhoso, que o nosso cone aqui é super recheado, e aí tem os ingredientes do recheio, vamos explicando, Dani? Tá. Ó, o recheio, aqui a gente pode usar vários tipos de recheio. Pode ser de brigadeiro, os que eu trouxe ali já são de brigadeiro branco. Tem o de brigadeiro, eu vou ensinar o mais fácil, que é o de brigadeiro normal. E também tem o brigadeiro, o de morango, que eu acho mais fácil ainda, que não precisa ir ao forno. Tá certo, vamos embora explicar aqui, ó, você vai precisar da lata de leite condensado. E de creme de leite. E aí depois você vai saborizar essa mistura. Isso, aí a gente pode colocar o chocolate, pra poder usar, pra fazer o brigadeiro, ou pode ser o... Aqui que a gente tá vendo, ó, mostra aqui em cima, então isso aqui que a gente tá vendo, é o suco em pó, porque se você quiser saborizar com, por exemplo, aqui é uva que você trouxe, ou é morango? Não, morango. Você trouxe, ela trouxe de morango, ó, mostra aqui, porque na verdade a gente vai fazer a base do recheio e depois a gente tem aí uma infinidade de possibilidades pra gente saborizar, né? Ela vai fazer... O nosso hoje é de chocolate, né, Dani? Isso, pode ser de chocolate. Você vai fazer trunfado, é isso? Ela vai fazer o de chocolate trunfado, mas ela trouxe aqui também pra mostrar que você poderia colocar aqui, acrescentar na nossa misturinha base o suco. Esse recheio pode ser de limão, pode ser de maracujá, pode ser de qualquer sabor que você quiser, contanto que a base seja essa, leite condensado e creme de leite. E aqui eu tô vendo um leite em pó, né? Isso, pra poder com o suco, fazer o suco com o suco, tem que ter o leite em pó. Tá, então se você preferir saborizar, né, botando o gostinho de fruta, você vai dissolver então o suquinho que a gente tem aqui, no seu caso, você trouxe o suco em pó de uva, no leite em pó. Isso. E aí acrescenta na nossa mistura base, né? Isso. Tá certo, e o restante aqui, ela trouxe pra enfeitar, que são confetes do jeito que você quiser, né? Ela trouxe aqui, isso aqui é granulado? Isso, é granulado. Mas é de um formato diferente, né, tradicional, que a gente é acostumado. Fica super bonita, a criançada adora demais. MM também, que é uma maravilha. E você trouxe esse outro também granulado. Com confetes mais tradicionais e pode encontrar com mais facilidade. Pois vamos começar o primeiro passo? Dá pra gente ensinar como é que a gente faz? Porque a casquinha tem que ficar numa textura, né, que ela fica crocante, o chocolate por fora. Então como é que a gente começa? Vamos ensinar nesse agora só a fazer a casquinha. Aí no próximo a gente explica aqui o recheio, tá bom? Certo. Vamos lá. Aqui eu já tenho o chocolate derretido. Certo. E a gente vai colocar aqui. Vai cobrindo toda a nossa casinha. Vai cobrindo tanto por dentro. Aí depois a gente vai colocar na geladeira por mais ou menos cinco minutos. Aí você mergulha também a casinha pra ele ficar por fora também? Depois a gente tira o excesso. Hum, gente, olha isso como é que já tá ficando. Ó, todinho de chocolate por dentro. A gente tira o excesso e leva na geladeira. Depois de alguns, de cinco minutinhos, a gente tira e mergulha por fora. Ah, então você faz aí essa casquinha do cone, gente, em duas etapas. Primeiro ela botou por dentro, né? Deixa ele bem forradinho por dentro. Leva na geladeira. Quantos minutinhos, Dani, você disse? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Aí tira de novo. Aí que sim, mergulha a parte de fora. Isso. E aí volta pra geladeira. Volta pra geladeira. Aí a textura que fica, gente, mostra lá de novo, Marloni. Ó, a gente vê que fica crocantinho também, ó. Bem aderido o chocolate, né? A casquinha do nosso cone. Delícia! Pois olha, vamos fazer o seguinte. Você pode começar fazendo aí a casquinha, né? Pode ir dando continuidade. Daqui a pouquinho a gente volta. No próximo bloco a gente explica como é que a gente vai fazer com o recheio. Nessa, a gente tá recebendo a Dani, confeiteira de mão cheia. E a Dani tá ensinando pra gente uma receita maravilhosa de cone recheado de brigadeiro, né? E estrunfado, gente. E aí ela já deu a dica. Achei super diferente porque a gente usa aquela casquinha tradicional do sorvete, ó. Como a Dani explicou aqui pra gente, né, Dani? A gente encontra facilmente nas lojas, né? Isso. Qualquer loja de confeitaria que vende produto de confeitaria, a gente encontra a casquinha. Pronto. E aí a casquinha já vem pronta. Ela já disse aqui como é que a gente faz também pra colocar ela assim, ó. Olha, gente, a gente dá um banho no chocolate, na casquinha. Se a casquinha é pura, já é gostosa. Você imagina a nossa, né? Ela já explicou aqui qual é o chocolate que ela usa. E aqui você já fez por fora, né, Dani? Isso. Por dentro ainda, né? Isso, por dentro. E eu fiz por fora também. Deixa eu pegar, você pode pegar uma aí e mostrar pra gente? Ó, essa outra tá durinha ainda porque ela acabou de tirar da geladeira, né? A gente vai tirar já já com calma, né? Mas a gente, ó, pronto, gente, ó, com jeitinho. A gente tirou aí, né? E aí, ó, a gente viu que tá toda no brigadeiro, toda no chocolate. A gente vai agora ensinar o recheio, então. Não é? Vamos lá? Explica pra gente como é que a gente faz, Dani. Pra fazer o recheio de chocolate, é só colocar o chocolate no leite condensado e no creme de leite. Ó, ela já trouxe aqui a misturinha, né? Isso. Que é a nossa base. O leite condensado e o creme de leite. E a gente tem o mais fácil ainda, que não precisa ir ao forno, que é o com o suco. Esse é o de chocolate branco. Se a gente for fazer o de chocolate aqui, a gente vai ter que botar essa misturinha no fogo, é isso? Isso, tem que levar ao forno e ficar mexendo todo o tempo pra não empelotar. Não é aquele ponto do brigadeiro que a gente já mostrou aqui pra você, né? Não, a gente tira um ponto antes do brigadeiro. Porque tem o creme de leite que ele fica, vamos dizer assim, no ponto um pouquinho antes. O ponto que geralmente ensina pra gente é quando você fizer assim e derramar, dá pra você formar uma letrinha, né? Dá pra você escrever, é mais ou menos esse o ponto, Dani? Isso, exatamente. Tá vendo, gente? Já vou aprendendo aqui. Pelo menos o ponto certo, eu já sei. E aí, ó, a Dani já trouxe aqui o recheio pronto pra facilitar a gente, né? Qual foi esse que você trouxe aqui? Brigadeiro branco. Você pode... Esse aí é o brigadeiro branco. Isso, que é só dessa forma sem colocar chocolate. Então é só você esquentar esse aí que a gente tá a levar ao fogo, deixar chegar no ponto. Então tu não precisa colocar... Olha, a gente tem tantas opções. A gente tem uma infinidade de recheio. Eu já fiz, por encomenda, de um conitrofado de caipirinha, que era o de limão com vodka. Olha aí, ó, o pessoal aqui já acha bom, né? É, Divan, Divan gostou. Mardone também, a Ralar tá achando que é interessante, né? Mas hoje não, a gente hoje não tá ensinando, não. A gente tá ensinando só ver o trufado de chocolate. Então você vai usar o chocolate branco. Isso. Já trouxe no ponto. Mas mostra pra gente, Dani, como é que a gente faz pra... A gente pode vender tanto desse jeito, só com o chocolate por dentro, que é o conitrofado simples, que dá pra vender mais em conta e também... Ele é o simples. E esse é o gourmet, que é o tanto por dentro e por fora. Esse, a durabilidade é menor. Esse, a durabilidade é maior por conta do chocolate que está envolvido. Certo. Então pode rechear aí pra gente ver. Pode ir recheando. Ó, a gente pega um saco de confeiteiro também, qualquer saquinho, pode até ser com uma colher. Pode ir, pode dar continuidade. Eu fazia antigamente com uma colher, hoje eu já faço com um saco de confeiteiro. A gente vai encher, tá? Enche até a borda e vem com o chocolate de novo. Tá certo. Chocolate aqui, a gente vai pegar... Pronto, Dani. Ó, então eu vou deixar você finalizando aí esse recheio, tá? E daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar. Ela pode, pode continuar aí fazendo. Ó, eu vou dar a dica de você fazer muitos, porque aqui vai ficar uma fila quando o programa acabar, viu? Todo mundo querendo experimentar essa delícia. A sogra dela, né? E aí, quer um presentão também, você? Ó, eu tô necessitando aí, depois de tanto chocolate nessa Páscoa, viu? A gente tá ainda no clima, viu? Olha isso. Que coisa bacana. Olha como fica bonita. A gente deu essa sobremesa aqui, é super bacana, aquela é diferente, né? Ela usa um cone de sorvete, ó, é um cone recheado. Delícia demais. Como é aqui, a gente não só gosta de chocolate na Páscoa, não, viu? A gente come chocolate o ano inteiro. E aí, como explicou a Dani, que é aqui a nossa confeiteira, a nossa convidada de hoje, também é uma excelente forma de você faturar um dinheirinho extra, que a Dani disse que vende tudo na faculdade, né, Dani? É isso aí. Ninguém resiste, né, Chira? Escolhe um, escolhe. Eu quero só uma? Não, pode... Não, é só pra provar. Escolhe uma. Eu vou querer essa, então. Pronto. É o seguinte, eu vou pegar uma aqui também e dessa forma a gente vai pro nosso intervalo... Eu quero esse daqui que tá cheio de chocolate, ó. A gente vai pro nosso intervalo comercial e na volta a gente conta o resultado pra você. Vamos brindar? Tintinho, brindos de cone. A gente vai provar e volta já pra contar do resultado. Sai daí não, até já.